Salve, salve, hoje nem de novo E aí rapaziada, interrompendo aí os vídeos do rolê de sábado Pra mostrar aqui que tem muita gente que vem perguntando Como é que arruma a hora da moto e como é que zera a quilometragem ali Então eu vou mostrar aqui como é que arruma a hora A hora você vai apertar os dois botões, ó E você vai segurar Olha lá, começou a piscar, ó Não é começar a piscar, você vai trocar com o de cá, ó Com o direito seu, você vai subindo, olha lá, ó Vai indo, ó Pô, 6,45 Pronto, já deu, aí no de cá você troca pros minutos agora Aí você sobe de novo, com o de cá 45, olha lá, tá vendo? Até chegando no 45 agora Vai, Júnior Uh! 46 Aí pra salvar, você vai e aperta de novo o esquerdo Tum Salvou, pronto Então vai apertar os dois, segurar Na hora que começar a piscar o primeiro Você vai trocar com o direito E vai subindo as horas Aí quando der certo as horas que você quer Você vai e aperta com o esquerdo de novo e vai pros minutos Agora a quilometragem, você vai apertar com o esquerdo Aí a quilometragem, ó que tava, salva lá E vai apertar com o direito pra zerar ela E segura Não, que minta, é o esquerdo Errei, é o esquerdo, você segura lá Viu? Zerou Tá salvo, maluco 9.009 km rodaram Então desculpe interromper aí os rolês de sábado Eu queria fazer esse vídeo aqui rapidão Mandar um salve aí lá pro Leonardo Dias E pro Fabiano dos Santos também Os caras mandam gente boa E vamos ler o manual, hein rapaziada Abraço, até o próximo vídeo